E aí pessoal, bom dia! Hoje eu vou mostrar o café pra vocês como é que tá ficando Olha aí a lavoura de café, ó Daqui é café arábica Aqui as estradas, a patrol passou aqui, ó Consertou a estrada certinho Aí aqui, ó Olha o café como é que tá ficando Tem uns pés mais bonitos, né? Uns pés mais ou menos, mas eles estão saindo Já tá começando a dar aqueles canhãozinhos pra dar flor Olha que bonito, ó Estão limpos, né? O mato tá começando a crescer de novo A gente tá vindo limpando certinho Ó Carreiro, carreiro, vai passando certinho Dona Milena, subindo, correndo morro Dá tchau aqui, Milena Aí vem subindo, ó Deixa eu entrar aqui na carreira aqui pra vocês dão uma olhada Isso Aí, ó Aí como é que tá dando Aqui, ó, tá sentindo até algumas florzinhas algumas Alguns sentem umas florzinhas já, ó Mas tá saindo daqueles canhãozinhos, ó Pra dar flor A maioria dos pés Tem uns pés que tá mais atrasado A maioria tá saindo Ó Esses pés aqui tão com um ano Ó Pra dar flor Tá vendo? E vai embora Aqui é a Dona Milena tentando arrancar a laranja Arranca a laranja, Amir Você consegue não arrancar a laranja? Pai, eu tô preso Tá preso? Aí Como é que arranca a laranja? Não sei Pai Pai, tu me enrola O que, Tê? Caiu Caiu? Hoje o tempo tá meio dublado aqui, ó Opa Eu vou dar uma subida naquela pedra lá, ó Uma hora E lá vou filmar pra vocês aqui de baixo E o lado de lá Vocês veem que bonito que fica No alto ali A visão é outro nível Milena, traz o boto cano ali Perto do pé de laranja Pai Laranja Pai Laranja Vou descer e tá pra almoçar, velho É, a patroa veio esses dias aqui, ó Deu um consertado na estrada Essa estrada tá feia pra caramba Porque choveu muito Estragou ela Agora tá certinho Mas é isso aí Dá um like aí Faz um comentário aí pra nós Valeu, obrigado aí Tenho um bom dia pra vocês